Muitas vezes pegamos receita da internet, outras vezes temos feito um curso por aí e temos aprendido ou a fazer receita de uma determinada forma ou temos ou não aprendido a fazer receita, mas estamos pegando receita, sei lá, de uma pessoa que nos vende produtos, de receitas pegadas por aí, de internet ou outros tipos de receitas que encontramos no YouTube. Gente, dessa forma é claro que no meu freezer, vetrine, o que seja, terei um sabor mais duro, um mais mole, de uma forma ou de outra. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo em geral e vocês deveriam se fazer essa pergunta ou deveriam perguntar a cada vez que querem fazer um curso de sorveteria ou pegam uma receita de alguém, a primeira pergunta que vocês deveriam fazer para essas pessoas é a que temperatura funciona essa receita? Por quê? A mesma receita de A6 poderia funcionar a menos 8, a menos 7, a menos 5, a menos 10, a menos 11, a menos 12, a menos 13, a menos 14, a menos... Será duro como uma pedra aquele sorvete, porque aquela receita não foi ideada para trabalhar naquelas condições. Agora, quem é que resolve essa situação? O conhecimento, o balanceamento, saber balancear uma receita. Porque no balanceamento, a primeira coisa, a primeira coisa que se decide, uma vez que decide, ah, beleza, quero fazer um sorvete de açaí, de morango, de fior de latte, de pistache, do que seja, uma vez decidido isso, se decide a que temperatura quero colocar esse sorvete, por quê? Porque se não tenho a minha temperatura de serviço, a minha receita, provavelmente, será errada, a menos que não tenha sorte. Tenho sorte, fez uma receita, me ensinaram a trabalhar dessa forma, nunca me falaram dessa coisa. Mas, repito, vocês, a qualquer pessoa que os deixa uma receita, ou se vão fazer um curso, que não seja, não? Que seja com qualquer pessoa, vou fazer um curso de sorveteria, e essa pessoa começa a me falar de números, e não me fala a primeira coisa, temperatura de serviço daquela receita. Bom, disculpe, mas aquele curso não servirá absolutamente de nada. Por quê? Porque é o melhor, estão te ensinando um método para fazer receitas, que funcionam a uma determinada temperatura, na sua loja você tem outra temperatura de serviço, e aí começam os problemas, então você jogou tempo, dinheiro, ok? Então, deixar todo o sorvete no freezer, ou mesmo ponto, é uma questão de balanceamento de receitas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.